Minha paixão eu te juro é pra vida interna E você pode mozar, mozar, mozar E você pode me focar, mozar, mozar, mozar O que faz pra Missão de estímulo E o que se quer entregar E me entreguei Sem medo de me arrepender Pra mim só existe os carinhos que vêm de você E me entreguei Sem medo de me arrepender Pra mim só existe os carinhos que vêm de você Vem pra mim Que eu quero ser feliz Te fazer viver Eu quero ser Sem medo de me arrepender Vou te dar calor E vou te dar calor Só por um banheiro Te fazer amor Como ninguém Fechar teus carinhos Com seus lábios de pé E você estaria sem pegar o seu Com seus lábios de pé Seus lábios de pé